A manhã é dia de Alterosa no parque em comemoração ao mês das crianças. O evento realizado pela TV Alterosa em parceria com o Centro Universitário UNA vai ser no Parque Lagoa do Nado em Belo Horizonte. Vai ter um montão de atividades para toda a família, entretenimento e lazer com muitas brincadeiras. Haverá ainda oferta de serviços como avaliação nutricional e aferição de pressão arterial. Anote aí na sua agenda, o Alterosa no parque começa às 9 da manhã deste sábado e vai até 1 da tarde. O Parque Lagoa do Nado fica na rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, no bairro Planalto.